Seja bem-vindo ao canal Criar e Preservar, me chamo Vanderson, me chamo Ricardo, rapaziada. Hoje a gente veio aqui, o parceiro Emerson foi convidado e chamou a gente aí para vir a brincadeirinha em um condomínio aqui top, quem é o espelizado que veio de novo hoje? Vamos ver o que vai dar rapaziada hoje aí, beleza? É massinha, tem esse bitinho alijado, espalanda. E é isso, vamos ver se vai dar alguma coisa boa hoje. Olha rapaziada, já soltou um aqui, o dono da casa é só. Vamos soltando na rua, baixar dentro da garela aí, o bagunça já começou sede, geralmente a gente espera mais um pouco, né? Olha rapaziada, esse bitinho dorme aí, representando já. É isso rapaziada, olha aí. O cara aqui tem esse bitinho bom, não é qualquer um não. É diferenciado. O cara só tem máquina aqui, né? Demorou demais. E a porta está como? Vai afastar um pouquinho para ele sair. A maioria dos caras vai pensar o que? Eu não quero soltar, mas a porta está só. Não, deixa a refaixada que ele é lá agora. E a porta está como? Aperta. Agora vai. Segura o olhar, ele arranca muito a pena. Mas... Ele acima do celular Não, tá de boa Tá de boa Se fosse embora ele acerta com as duas de ondela Vira ele aí Foi teu filho Foi dele Toda vez Eu vou soltar meu subito no cadrado É que Vira Vira que ele segurou 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 Olha rapaz É adultagem E aí 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 E outra coisa, aquela coisa que eu falei pra vocês, solta o cimento, mas preste atenção. Você vê que o Hulk ficou meio assim, né? Eu acho que também foi porque ele foi embora aí, eu soltei, não tem paz. Eu não fui lá na mata, na praça, olha o tempo. Aí depois ele veio com fome. Acho que ele sentiu isso, né rapaziada? É isso aí, a galera veio, os quatro cibites soltos do parceiro aí também. O parceiro já abriu o vídeo soltando já. E o que eu achei incrível, sabe o que foi? Que o Emerson, aquele cibite ali, nunca tinha soltado na rua. Aí o cara abriu lá. Só uma vez. Só uma vez? Só uma. Só soltei uma vez. O Emerson já soltou duas vezes e deixou pra lá, deixou o cibite solto. Ele adquiriu, não soltei mais, ele adquiriu. E tá aí rapaziada, soltando o cibite. Eu tô soltando o cibite de novo. Eu tô soltando o cibite de novo. É rapaziada, eu tô soltando o cibite de novo. Só tem a primeira vez. Não deu pra gravar. Olha só a d회a. Dá-lhe, boy. Pra mim se eu toco máquina. Thew... Acho que não. T-TOU Manual Do, Lucas. Olha a menina menina Sorta, sorta E o outro caga a pena na boca É menina Vira a gaela Tampai Asa USA Asa 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 na pena da asa. Quando ele se enfele fica assim. Da hora. Arribitou a pena da asa agora. Pra dentro. O cara botou uma peça da foja no samba. Já soltou ali de novo. Esse bicho ai não é de brincadeira não. Não é brinquedo não. Já botei querer fazer bagunça. Ai como é que foi junto. Ficou ali no peixe de bicho dele. Fazendo a fleca. Pensando que passa na cabeça. Rapaz assim não passa nada porque o parceiro ta com uma peça boa. E ele botou uma peça boa na minha mão também. E ta ai rapaziada. Tamo fazendo bagunça hoje. O parceiro que nunca soltou nunca teve coragem de soltar um cibico na rua hoje ta soltando. Então ta bom demais né. Então da pra mostrar ai que os nossos vídeos mano. Se ta funcionando pra alguma coisa. Os caras tão criando mais coragem. E eu ta aqui ó. Era difícil soltar um cibico. Agora ta soltando a vontade né. Eu queria tentando estar descansadinho. Eu poderia soltar de novo. Mas como eu vi que ele ficou meio cismado rapaziada. Não é muito bom eu confiar não. Entendeu. Ele tá ali tá nas cantadas dele. Tá ali. E aqui o safado. Bora outra. Olha vai deixar o outro cantar na tua cara. Isso. Aí rapaziada. Ele já foi solta. Brincou um pouquinho Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Deu uma brincadeirinha massa Os cara aqui tá tudo passando Deixa eu ver se dá pra ver por causa do sol aí Tô passando bem aí E é isso, rapaziada Deu pra fazer uma brincadeirinha top aí Até o próximo conteúdo Cuide